Agora, vamos lá. O que muitas pessoas precisam, e você, querido aluno, que ainda não tem isto como base, você precisa, é saber as bases da iridologia. Olha só, o que seriam as bases da iridologia, tá? A parte genética por completo. Esta pessoa tem uma constituição boa, uma boa hereditariedade, ou uma hereditariedade mais pobre. Escreve aí pra mim no chat. Fala, pessoal. O que você está assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira, às 19h, aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da iridologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo e pra você ser avisado aí pra poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta e interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. Então, a parte genética é o primeiro que nós devemos começar e você deve entender e estar fundamentado nisso e saber as implicações disso, tá? Então, olha só. Qual que é a hereditariedade genética constitucional dessa pessoa? Ela é boa? Ela é média? Ela é pobre? E por quê? Coloca aí no chat que depois nós vamos dar uma olhada. Outra coisa, ainda dentro da herança constitucional. Qual que é o biotipo dessa pessoa? Sim, o olho hematogênico, ele é hematogênico nos primeiros anos de vida. É genético. O hematogênico é o marrom, pra quem não sabe. O olho claro, amarelo, esverdeado, azulado, o biotipo linfático, ele é, ele forma-se nos primeiros anos da vida. Ou você é, ou você não é. Você não vai mudar ao longo da vida, ok? Não vai mudar a tua genética ao longo da vida na questão de biotipo constitucional. O misto biliar é a mesma coisa. Às vezes tem alguns que confundem o linfático, que tem uma hipoatividade gástrica, com o misto biliar. Não, o misto biliar, ele já é por natureza, já nasce mais escuro e aquilo só vai se acentuando. Torna-se um marrom mesmo ali, no olho claro, só que fica no centro da íris, ok? Então, qual que é a herança genética dessa pessoa aqui? Uma constituição boa, pobre ou média? Você precisa saber isso. Você tendo isso claro, você vai saber sobre muito sobre a saúde da pessoa e poder explicar muito. Qual que é o biotipo constitucional? Hermatogênico, linfático, misto biliar? Isso, para quem é aluno, nós ensinamos. E você vai aprender as implicações disso, ok? Daqui a pouco, na avaliação das saídas, eu vou falar para você sobre este caso em específico. A herança genética desta pessoa é predominante do lado da mãe dela ou do lado do pai dela? É do lado da mãe ou do lado do pai? E lembrando que sempre a ciência nos diz que a herança maior vem dos avós, certo? E neste caso aqui dos avós maternos ou dos avós paternos. E dentro ainda agora genética, mas daquilo que é comportamental, que é estabelecido, né? Daquilo que já é estabelecido, pré-estabelecido. Qual o perfil comportamental desta pessoa? Não estou nem falando da saúde emocional e do lado emocional. Estou falando só do perfil comportamental desta pessoa. É um padrão joia, que é o padrão racional, mental. É um padrão flor, que é um padrão emocional. É um padrão sinestésico, que é o corrente. Ou é um padrão agitador, que é o tipo extremista. Então, olha só. Herança genética desta pessoa a nível de estrutura, de constituição, média, boa ou fraca. Herança genética a nível de biotipo constitucional. Herança genética a nível parental, tá? Herança genética a nível de biotipo constitucional. E perfil comportamental desta pessoa.